O que eu tinha de suco era isso, que eu já queria... Vamos falar do que você gosta, né? Vamos partir pro tema. Hoje é seu dia de brilhar, fala suas bostas aí. Mas tem o suco de Brasil que tem a ver com o tema de hoje. É mesmo? Mas antes tem uns memes, se vocês quiserem ver. Vamos ver os memes. Tá. De quê? Não sei o que mesmo. Tá bom. Ah, esse aí é bom demais. Ah, esse é bom. Bota esse aí. Vou falar em futebol. É o árbitro mais antigo e experiente que nós temos aqui. Agora, ficou aqui uma curiosidade, viu, pessoal? O jogo mal começou, você já deu cartão vermelho pro cidadão, a bola não rolou aí. O que aconteceu? Aconteceu que aquele cara já tava avisado comigo. De outro jogo? De outro jogo e de ontem à noite no churrasco. Ele tava dando trabalho pra mim e eu falei que eu ia pegar ele hoje. Antes de começar o jogo, ele já foi expulso. É o árbitro mais antigo e experiente que nós temos aqui. Agora, ficou aqui uma curiosidade, viu, pessoal? Tá bom, põe o próximo. E você acha que você é rancorosa? Só você é rancorosa. É, esse é o daronco do churrasco, né? O cara sai dando cartão pra quem não tem nada a ver. É isso, Murilo. E esse outro? Esse é o time do Corinthians no vestiário antes de qualquer jogo. Eu não quero garra. Eu quero o passe errado. Eu quero que grita errando. Tipo assim, seu merda. Eu quero que você fale seu merda também, mano. Ninguém aqui é bom. Só os caras. Nós é ruim. Tá entendendo? Então, eu não quero que ninguém faça nada mais, nada menos do que o horrível. É, mano. Parabéns. Bela preeleção, profe. A última preeleção no Luxemburgo foi assim. Foi assim, né? Foi ótimo. Parabéns. É verdade. Como não teve programa ontem, a gente deixou passar batido. Porque o Corinthians foi amassado também, né? É verdade. Foi. Foi pouquinho o dois, hein? Foi. Foi pouco, hein? É, abre o olho, hein? Oi, o Fortaleza e o Corinthians pela Copa Sul-Americana. O Corinthians tem cheirinho de série bem. Será? Será? Sinto o cheiro, ó. Cheirinho de queda. Mas então, só que a minha pergunta é o seguinte. Tem muitos campeonatos, certo? Sim. Calma, é uma dúvida legítima. Tá. Qual deles define que série você fica? É o Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Obrigada. A Libertadores, Copa do Brasil e a Sul-Americana é outra parada. Não tem nada a ver com... Tá bom. Série A e Série B é só do Brasileiro. Mas o que foi interessante é que esse time do Fortaleza, com o Voivoda, que é o técnico, em 2017 ele pegou o time na Série C. Em 2023 o cara é finalista da Copa Sul-Americana, que é a Copa Sul-Americana, é um torneio continental. Na verdade ele pegou já o Fortaleza na Série A, né? Foi na Série A? Foi o Rogério Senne, que começou a nova diretoria. O Rogério Senne foi pra lá, acho que na B, não sei. O Rogério trouxe... Ah, foi o Rogério antes. O Rogério, aí depois o Voivoda subiu. É verdade. É verdade que o Ronaldo comprou algum time aí? O Cruzeiro. O Cruzeiro. É, mas tem pouco tempo, só uns sete anos. Só? É, faz pouco tempo. Mas como é que você faz pra você comprar um time? Mano, você tem que ter muito dinheiro. Mas me dá, quanto custa o Cruzeiro? Ah, acho que na época que ele pagou uns 15 conto. É que na verdade o lance é o seguinte, o cara não compra o time. O Cruzeiro tava na beira, tava queibrado, falido. Basicamente assim, ó, o Cruzeiro tinha, sei lá, 700 milhões de dívida. Tá. Aí o Ronaldo, ele assume as dívidas do time, entendeu? Entendi. É meio que isso. Passou o ponto. É, tipo isso. Passou o ponto. Não é que o cara comprou, sei lá, botou o dinheiro dele. Ele meio que... Ele assume as dívidas do time e vai usar o dinheiro dele, em teoria, mas nunca é... Eu acho, né? Que nunca é o dinheiro do cara, é com patrocínio. O Ronaldo tem muito... Porque eu não sei se eu já te falei, que o dinheiro compra tudo, né? Por exemplo, se eu quiser que você vá embora do programa, eu te dou o dinheiro e você vai. Quer de novo fazer? Da última vez, você... Eu já te falei que eu só saio daqui com medida cautelar, mas... Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui. Caralho, você não vai... Mentira. Aí, ó... 100 dólares pra você ir embora agora. Posso pegar? Eu te devolvo. Vai embora. Nunca vi uma nota... Vai embora. 100 dólares pra você ir embora agora. Não quero. Murilo. O quê? Esse cara já se foda, não, que ele já vai. Não anda nem dó. Eu não quero que se foda. O que o Di faz é igual a gente adestrando cachorro. Ele quer ver quem é que ficou, não. Esse pode andar sem coleira, esse não. Esse não, exatamente. É isso que ele tá falando. Mas o Becker também tem um time? Tem. O Inter Miami? É, o time do Messi. Então, só que daí ele fez o mesmo esquema. Ah, eu já não sei, porque eu não sou amigo do Becker. Deixa a gente em paz, Renata. Pelo amor de Deus. Ué, e se eu quiser comprar um time? Se eu quiser comprar um time... Você não tá aceitando dinheiro? Com que dinheiro você vai comprar um time? Acabei de te dar 100 dólares, você recusou. Posso te falar? Quanto que tá o seu score? Não é movido só por dinheiro. Com 100 dólares você paga quantas contas? Você não sabe? Mas peraí. No bucetão cabe um time inteiro de futebol. Quanto que... Calma aí. Só tem que entrar de chinelo, que é correto. É igual o porcelanato no banheiro, né? Tem que tomar cuidado. Exato. Mas você pra comprar um time, você teria que ter crédito. Quanto que tá o seu score de Serasa? Tava quase 800. Agora foi pra uns 300. Ih, protestaram? Protestaram coisa... Paga o cartão de crédito no dia, cai. Ele cai, entendi. Entendi. Mesmo que você vai pagar. Não precisa nem ter nome lá. Vamos embora, paga o seu cartão insome. Você acha que isso paga o meu cartão de crédito? Isso aqui não pagar, o que que vai pagar? Tá gastona demais, é nada. Caralho, 10 mil reais não paga? Aí depois reclama. 10 mil reais eu fiz a conta. Eu sou um idiota, né?